Fala rapaziada, aqui é o Proximo Game e hoje galera eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? E no vídeo de hoje galera eu trago aqui um vídeo para estar falando aqui do novo jogo da Dynamic Games, né? O novo jogo aí, totalmente multiplayer, que foi anunciado há mais ou menos alguns meses aí atrás, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo galera, eu queria pedir para vocês, para estarem indo dar uma força no Instagram do canal Eu tenho o Instagram aí do canal, então se você quiser seguir, me acompanhar por lá, que eu posto bastante coisa também Se vocês quiserem me acompanhar por lá, o link vai estar aí nos comentários fixados para vocês estarem, né? Indo lá dar essa força, seguindo para a gente estar chegando na meta dos 200 seguidores, beleza? Então eu sou bastante ativo lá, se você quiser me ver também, pode ir lá, eu posto stories, posto de tudo lá para vocês Então, se vocês quiserem, vai lá, beleza? O link vai estar aí nos comentários fixados E bom galera, também deixa o like, se inscreva aqui no canal, compartilha esse vídeo para um amigo seu Ative todos os sininhos das notificações e tamo junto, beleza? E bom galera, como eu já falei aí no começo do vídeo, nesse vídeo vamos estar falando aqui sobre o novo jogo da Dynamic Games Multiplayer, né? Que foi anunciado em uma live, né? Que o Emerson, que é o dono do jogo, fez lá no canal da Dynamic Games Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou estar deixando essa live rolando aí de fundo, como se fosse uma gameplay para vocês, beleza? Então nessa live que vocês estão vendo aí de fundo, foi onde foi anunciado, né? O novo jogo da Dynamic Games Essa live é de alguns meses atrás, é... Nessa live foi anunciado o novo jogo da Dynamic Games, né? Que ele é totalmente online, né? É um jogo que ainda está em desenvolvimento, galera, isso mesmo Até hoje, né? Foi prometido, né galera? Que o Emerson, ele ia fazer uma live lá no canal da desenvolvedora do jogo Que no caso é o canal dele, né? Do dono do jogo Que ele ia estar trazendo uma live mostrando imagens do jogo, mostrando um pouco do jogo, né? De como o jogo estava ficando Só que aí até hoje a gente não viu nenhuma imagem, né? Nenhuma gameplay testando como está o jogo e tudo mais Tá só na promessa ainda, né galera? Porque essa live, ninguém nunca nem viu ainda, não foi feita essa live Mas eu entendo também, né? Às vezes os caras estão desenvolvendo atualizações, né? Para os jogos deles, que no caso é o Yordi Buzz e o Yordi Trunk, né? Então isso pode acabar, né? Interferindo um pouco também Mas o novo jogo da Dynamic Games, galera, que eu estou falando É um novo jogo que eles estão, né? Estão desenvolvendo totalmente online, né? Porque para quem não lembra, a galera toda queria um multiplayer no Yordi Trunk, né? Mas como já foi dito pelo Emerson O jogo ia ficar bastante pesado, né galera? Então eles decidiram, né? Recriar, né? Fazer um jogo novo, totalmente online, multiplayer aí Para Android, né? Então Esse jogo está em desenvolvimento aí, né? Até hoje e estamos na espera, né? Tem mais ou menos alguns meses, né? Que ele fez essa live anunciando Algumas novidades do Yordi Trunk também anunciou, né? Esse novo jogo aí, totalmente multiplayer E até hoje a gente espera Para estar sabendo, né? Do nome do jogo Para estar vendo algumas imagens, né? Que ele prometeu, tá galera? Em uma live Foi nessa live aí mesmo que está de fundo aí para vocês Ele falou que a gente está trazendo uma live Mostrando um pouco do jogo Mostrando algumas imagens e tal, né? Esse novo jogo aí Esse novo jogo aí, né galera? Totalmente online Que está em desenvolvimento Pela Dynamic Games, né? Bem dizer que é um novo jogo aí deles Que eles estão construindo, né? Estão desenvolvendo aí É um jogo, galera Que vai ter vários tipos de veículos, né? É um jogo que vai ser online aí É um jogo bem bacana mesmo Vai estar lançando aí muito em breve para nós, né? Então acredito eu que depois da atualização, né? Que está para vir aí do Yordi Trunk Eles possam estar mostrando um pouco do jogo, né? Acredito eu que pode sim estar acontecendo essa possibilidade Ou talvez não, né? Eles podem estar desenvolvendo o jogo Lá no lugar deles quieto sem mostrar nada, né? Então pode estar acontecendo isso também Mas a gente está bastante ansioso para ver imagens, né? Ou algo do tipo aí desse novo jogo da Dynamic Games Online Multiplayer para Android, né? E bom galera Esse jogo vai ter bastante caminhões, né? Diferente Vai ter caminhão rígido Vai ter van também Pelo que eu fiquei sabendo Quando eu vi a live do jogo O jogo vai ter van de frete Vai ter ônibus Vai ter muita coisa aí mesmo, galera Que vocês pensam vai ter mesmo, beleza? Então é um jogo bastante top O mesmo que está em desenvolvimento Então se vocês gostou desse vídeo Deixa o like aí Se inscreva aqui no canal Ou baixe esse vídeo para algum amigo seu Ative todo o sininho das notificações, beleza? Hoje o VM está falando aqui Do novo jogo de multiplayer, né? Que a Dynamic Games está desenvolvendo aí para o Android Então é nóis Valeu, valeu e falo Tamo junto Tchau